TBC1 está de volta, meio dia 17. Um homem foi preso suspeito de aplicar golpes em comerciantes da região da 44. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a repórter Denise Parreira. Boa tarde para você, Denise. O prejuízo foi grande, né? Oi, Michelle, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Foi grande sim, Michelle. Olha, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana que prendeu esse suspeito acredita que ele faça parte de um grupo criminoso maior que vem agindo lá na região da 44 desde março que eles já teriam causado um prejuízo de cerca de 500 mil reais aos comerciantes ali da região. O golpe funcionava da seguinte forma. Esses suspeitos, eles sempre faziam compras grandes no atacado. Compras que variavam aí entre 5 e 40 mil reais. E eles pagavam com cartão de crédito clonado. Quando o verdadeiro dono do cartão era avisado da compra pela operadora, porque geralmente quando os valores das transações são altos, o dono do cartão titular recebe uma mensagem, é avisado de alguma forma pela operadora. Então ele tomava conhecimento daquela compra, não reconhecia, avisava a operadora e aí o valor era estornado. Só que nesse meio tempo, esses golpistas já tinham levado a mercadoria e aí os comerciantes ficavam no prejuízo. Eram os comerciantes que acabavam ficando sem as roupas, sem as compras ali, as mercadorias que eles estavam vendendo. Esse homem que foi preso pela guarda, ele só foi detido porque uma vendedora que já tinha sido vítima desse golpe, avisou aos guardas municipais que ficassem ali perto de prontidão e fingiu que ia fazer uma nova venda para esse suspeito. Ele acabou sendo preso, então, encaminhado para a central de flagrantes. Outros seis suspeitos, seis pessoas também suspeitas de participar do esquema já foram identificados. Segundo a guarda civil metropolitana, esse grupo é de Minas Gerais e vinha a Goiânia só para praticar esses golpes. Michelle. Tá certo, Denise. Obrigada pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti